Fala galerinha da Sclef Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Gameplay Classic Classic Gameplay do jogo Metal Slug X, sempre mingado na hora de falar o nome junto, do Playstation 1, que marcou a vida de muitas pessoas com certeza sua, beleza, vamos lá, eu testo a série do Lucas de Barros, rapaz, essa fase é Lucas de Barros, o capeta do zumbi, aqui é o zumbi da vida, vamos lá, vamos lá, beleza, eu vou trazer também futuramente galera, Resident Evil 3, tá ok, é um jogo que marcou muito mesmo a minha vida, não vou trazer seguido desse daqui, quero trazer um jogo que eu deixo um 3, tá ok, e é isso aí, morre capeta, cara, dá uma raiva desse cachorro velho, ah mano, não pode, aí matei o cachorro do mal, tem mais, aí, não nasce embaixo não, deixa eu nasce em cima, aí, Shotgun, essa arma é muito foda, olha só, é uma 12 mano, eu tenho aqui umas 12, transageradamente boas, cara, se tivesse uma 12 dessas que nem nos FPS, de verdade, tem nem graça a vida rapaz, beleza, abre aqui, beleza galera, chegamos aí na segunda parte da fase, cuidado com esses morcegos, eles transformam nós em, ah caralho, morri, eles nos transformam em múmia, opa, opa, manda pra mim, que bagulho tá fácil, beleza, aqui ó, virei múmia, tá vendo, morre múmia, capeta, ah, morri, é bom que eu não vi, eu não viro múmia, porra, me jogou lá embaixo, aí é vacálio de baixo, rapaz, então, beleza, bom, a primeira fase foi bem rapidinha mesmo, tá, vamo lá então, bom, as próximas fases serão, tá uma maior que a outra, e a última, que é que grandinha, consideravelmente dizendo, tá ok, morre capeta, beleza, vamo lá aqui, ai quase, vamo lá rapaz, mato aqui, a múmia do capeta, olha aqui, um, eu não sei se eu chamo esse cara de medido, eu só chamo ele, toma, eu só chamo ele de outra coisa, esse do refém, né, mas, beleza, ô caralho, ó, tá vendo, dá um start aqui, vai, cara, beleza, bom, galera, uma coisa que eu vou ter que falar pra vocês, ah, morri, não deu pra subir ali, é que, eu tô jogando no controle, é, eu tô comprando pra PC, bom, eu estou esperando, eu futuramente vou comprar uma placa de vídeo, só que primeiro eu vou ficar comprando a fonte pra, pra PC aguentar, fonte aqui, onde serve, comprei um gabinete muito foda, eu vou fazer o unboxing dele, logo, logo, creio que já deve até ter feito, né, porque eu não acabei do teu lado do Unsharked ainda, eu tô gravando isso aqui antes de eu terminar Unsharked, mas vocês já viram Unsharked inteiro, tá ok, vamo lá então, aqui, que essa ação é ver aqui de baixo, rapaz, morram, malignos dogs, beleza, tá, ganhando aqui um morceguinho de ouro, bom, aqui a gente vai ter já um mestre, já, né, tá, aqui não tem nada de interessante, tá, sai, temos algumas coisinhas, beleza, vamo lá então, galera, pô, pior que isso aqui não pula tanto, né, velho, tá, pula, vai, vou ficar atacando seus bombinhos até acabar, tem seis, cinco, pula, é tenso, mano, é ruim na hora que ele tá com o negócio, vai, cara, não dá pra pular, parece, e atirar ao mesmo tempo, acabou, o que aconteceu, já morreu? Então, fala, se eu matou pra matar, Nossa, então é só, galerinha, não ficando por aqui, pra vocês se inscrevam no canal, se não, é sempre para receber a utilizações, avali, comente, dê um like se gostou, e também adicionando de um salvo ali, se tá ok, é só aí, galerinha, um grande abraço a todos vocês, e valeu! Tchau! 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 Tchau!